Meditações Diárias Olá, que a graça e a paz de Deus estejam com você. Sou Vera Regina Váscov, pastora da ISLB, na Paróquia Cristo Salvador, em Curitiba. Aflições, preocupações, angústias, tribulações, quem não as tem? Com certeza, você já passou ou talvez esteja passando por situações e momentos turbulentos em sua vida. Nesses momentos, nós clamamos, tal qual o salmista, no Salmo 25, versículo 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Sim, quando as tempestades nos atingem, queremos imediatamente sair dessas situações e clamamos por Deus. Clamar a Deus por ajuda é testemunho de fé, é certeza de que Ele conosco está e ouve o nosso clamor. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O convite de Jesus é para que vençamos as tribulações. Para vencê-las, é necessário enfrentá-las, atravessá-las. Não desistir no meio do caminho. Eu não sei o tamanho da tempestade que você está enfrentando, mas saiba que você não está sozinho. Conte com as pessoas ao seu redor. Conte para Deus em oração. E você experimentará a sua presença nessa caminhada. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.